Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Voltando. Boa tarde, meninas. Voltamos. Pessoal, hoje é dia especial por aqui. Começamos uma live e deu muita interferência na internet. Precisamos ligar lá para o pessoal. Como é que está a internet para vocês? Está boa, a imagem está bonita. Está fixando, não está? Fala para mim. Vocês estão vendo aí as bonequinhas da coleção do livro da Nanda. Livro da Nanda e o seu cabelo cacheado. Vocês podem me falar como está, por gentileza, a imagem e som. Está bom? Está ótimo. Então, a gente pode começar. Gente, a gente vai falar um pouquinho de novo, porque é começado zero. Só que dessa vez eu vou pedir para a Dayana. A gente vai começar a falar agora. E como começou a fixar, vocês podem fazer perguntas. E entre o intervalo de uma fala ou outra da Dayana. Eu tiro aqui dúvida com ela, tá bom? Boa tarde, gente. Voltamos. Voltamos. A outra não ficou legal, mas agora vai dar tudo certo. Bom, então eu quero me apresentar e apresentar o Alan antes de mais nada, né? Eu sei que essa live não vai ficar gravada, então talvez você chegue aqui, não nos conhece e quero nos apresentar. Eu sou a Dayana, esse é o Alan que está junto comigo, né? Nós somos casados já há 25 anos, temos o coração de pano há 13 anos, tá? E juntos na vida tivemos muitos desafios, né? Somos casados há 25 anos, vocês imaginam então quanta coisa a gente já passou, né? E eu acho que de todas as aventuras que a gente viveu, a maior delas foi trazer ao mundo a responsabilidade de ser pais, né? De três pessoas maravilhosas que são os nossos filhos. A Carol, que vocês já conhecem, tem 21 anos, uma moça linda, batalhadora, trabalhadora, né? Cheia de vida, conquistadora, sonhadora, idealizadora, né? Trabalha aqui juntinho comigo, vocês conhecem a Carol das Lives, né? Quem não conhece pode conhecer. Temos o João Pedro, que tem 17 anos, um homem, né? Com 1,95m, grandão, né? Fala muito bem, já está trabalhando, muito posicionado, sabe o que quer, né? Um cozinheiro de mão cheia, né? Obediente, dedicado, esse é o João. E temos a Nanda, né? Uma menina graciosa, doce, que vocês conhecem aqui das lives, às vezes ela grava minhas lives. Conhecem também de ver, ela está sempre por aqui, né? Uma menina determinada, né? Com convicções e valores fortíssimos. Sabe se posicionar muito bem, né? Sonhadora também. E tem 16 aninhos. Esses são os meus três filhos. Os nossos três filhos. E nessa aventura, mim e do Alana, já passamos pela fase da infância. Então, passando por essa aventura de educar três seres humanos na sua infância, né? Pré-adolescência, agora eles já estão indo da juventude, né? Do finalzinho da adolescência, para uma juventude, para a vida adulta. O Alana quis escrever histórias para reforçar alguns pontos que, para a gente, foram essenciais na educação deles, né? Algumas coisas como relacionamento familiar, a importância do vínculo familiar, né? Outro ponto importantíssimo, abordar algumas coisas importantes, como a parte lúdica de contar histórias, né? De não se perder isso, o hábito de um adulto sentar com uma criança e investir tempo e contar história e falar sobre situações, né? E conversar com a criança. E outro ponto importante também que foi abordado, é aprender a lidar com os sentimentos e questões da vida infantil, né? Não negligenciando isso, mas aprendendo a lidar, porque o adulto também precisa aprender a lidar com aquilo que a criança está sentindo, está percebendo e está vivendo. Por causa disso, o Alana escreveu essas três histórias, né? Então, temos três opções de livros, né? Que abordam temas diferentes. E agora, eu quero falar um pouquinho desses temas. Com todo esse pano de fundo, com toda essa estrutura fundamentada nesses valores, então, para cada um dos livros, o Alana vai abordar um tema central na história. E aí, gente, nós preparamos os livros, só que para não ficar só no livro, a gente também fez, eu desenvolvi, os bonequinhos de tecido, de pano, para que você que é artesã, possa fazer aí na sua casa também, esses bonequinhos e apresentar junto com a história. Essa é uma opção bacana. Além dos bonequinhos de pano, também trouxemos dois recursos pedagógicos, junto com o livro. O jogo da memória, que é uma forma de você reforçar os valores que serão ensinados, falados, né? Daquilo que a criança vai poder viver. A ideia é reforçar isso. E uma cartela de adesivos, né? Sempre com uma mensagem reforçando aquilo que elas vão ouvir aqui, tá? Ó, eu vou estar assim, comprarei para as minhas artes que eu não tenho. Gente, uma coisa só importante, a gente está tendo a começar a falar, uma vez que ela falou da venda. Lá você tem a oportunidade de comprar um combo completo, com todos os livros, ter todos os projetos, ela vai mostrar daqui a pouco o negócio. Todos os livros que vocês comprarem agora, está em super promoção, um projeto das peças. E vai na capa isso, o preço, para vocês baixarem os projetos. Os kits são só exclusivos do pré-lançamento. Então, se você, ah, vou deixar para a Mega o kit, não vai ter na Mega o kit também, tá? Então, agora, de novo, qualquer dúvida que vocês tenham, estou no site, tem uma dúvida aqui como é que funciona? Podem perguntar também. Vamos começar pela história da Carol, é isso? Vamos começar pela história da Carol. Ó, aqui eu tenho a história da Carol. História da Carol é a história de uma vovó. Não vou contar a história, porque eu quero que seja surpresa para vocês também, né? Que ao ler a história, vocês também sejam surpreendidos. A história da Carol vai falar de um elo bem forte que vai ser criado entre a Carol e a vovó, diante de uma situação de frustração. A Carol tem uma bonequinha chamada Flora e acontece um acidente com essa boneca. Então, essa bonequinha Flora, ela vai ter, no final da história, uma cicatriz, né? Que é algo que a gente pode trabalhar com os nossos filhos, né? A questão de ressignificar, né? E não simplesmente descartar. Nem tudo é descartável. Algumas coisas podem ser ressignificadas. Então, a Carol, ela vai passar por uma aventura, tentando consertar a Flora de várias formas. E ela, no final, ela não consegue. Então, ela vai buscar na vovó o auxílio, né? Na sabedoria da vovó, que costura. Então, a vovó aqui tá linda, ó. Tem uma fita métrica. A vovó Tereza da Carol, ela costura. E a vovó ajuda a Carol a resolver a questão. Então, nesse livro, a gente pode trabalhar sentimentos, frustrações, né? A questão de ressignificar aquilo que se estragou. Não preciso jogar fora, eu posso consertar. Existem coisas na vida que a gente pode consertar, né? Às vezes, ficam cicatrizes, marcas, mas o uso, o amor, o carinho não morrem com isso, né? A gente não precisa descarcar. Então, a gente vai abordar esse assunto aqui, junto com esse cenário. E aqui nessa história, tem algo muito interessante, gente. Na história da Carol e da vovó. Pra quem não sabe, a vovó Tereza, que tá aqui representada, ela falece, né? Na vida real. Não no livro, mas na vida real. Então, a maneira que a gente trouxe isso no livro, a gente reportou isso no livro de uma maneira muito sutil, tá? Vai ter uma cena da Carol no final do livro, de saudade segurando o porta-retrato da vovó. Porque se um dia alguém quiser tratar sobre luto, né? Que são assuntos que a gente precisa tratar com a criança, a gente também quis deixar isso aqui em aberto. É uma opção, né? Então, a Carolzinha vai ter um momento que ela tá com o porta-retratos da vovó. Eu vou virar aqui atrás, pra vocês verem, ó. A vovó, ela vai tá no porta-retrato aqui na capa do livro. A gente sabe que tem esse significado. E isso fica como um trunfo pro adulto poder usar no momento oportuno, se precisar, tá bom? Nessa historinha. Tem lá pra vocês o kit. E aí, você pode fazer o kit da sua boneca. Dessa cena aqui inteirinha, com os materiais que eu usei aqui. Tem material pra fazer a vovó. A vovó vai nessa roupa linda aqui de linho, ó. Ela tem um terninho. A roupinha dela sai, tá? Ó, pode puxar a calça dela aqui. Ela tem a blusinha. Eu quero mostrar que ela tem calcinha aqui de baixo, tá? Todos os bonequinhos tem roupinha que coloca e tira, tá? Então, vocês podem tratar, fazer a peça de pano também, junto com a história, se vocês quiserem. E aí, aqui eu vou mostrar pra vocês. Olha que gracinha, gente. O jogo da memória. Gente, é um jogo da memória personalizado, né? Com a história do livro. E aí, olha que bonitinho, gente. A cena da vovó com a netinha. É 5 por 5, tá? O tamanho dele na madeira, tá? Ele é grandinho, ele é de madeira. Porque, né? É mais durável, não vai amassar, não vai rasgar. É personalizado com o livro. E a ideia é que pode brincar com a criança e reforçar os valores, tá? A gente sempre vai reforçar alguns valores. Então, é um presente, gente, intencional, tá? Olha, acertei. Deixa eu ver se eu vou acertar mais um. Não. Acertei esse. Vamos lá, algumas perguntas. Tem algum link pra compra ou basta entrar no site? Basta entrar no site. Basta entrar no site. Tá na primeira página. Outra pergunta. Amei essa vovó. Será a primeira peça que vou fazer? Pergunta não. É como... Falado aqui. Consigo comprar o kit separado de material? O kit de material consegue, gente. Mas o kit de material, preste atenção, ele não vai com o projeto, tá? Só o kit de material. Pra vocês fazerem a peça, junto com o livro de vocês vai um cartão, tá? Presente agora, a promoção pra lançamento é essa que a Dana vai falar, tá, gente? Junto com o livro de vocês vai um cartão, tá? E a gente tá aqui com preço promocional, onde você vai baixar o seu projeto aqui, ó. Aqui vai ter o QR Code, tá? E você vai baixar o seu projeto através desse QR Code pra você fazer a vovó, a Carol e a Flora, tá? Então, juntinho com o seu livro, vai o cartãozinho com o QR Code do seu projeto, tá? Tá derivado aí na sua capa. Bem bonitinho pra vocês. No combo, Dayana, vai todos os itens, a Sara perguntou. No combo vão todos os itens, tá? A gente tem dois combos lá. A gente tem um combo de livros, né? Que vai com os projetos, vai tudo. E a gente tem um combo completo. Super combo. Que tem todos os kits, todos os jogos, todos os jogos da memória, todos os adesivos, todos os livros. Tá com super desconto esse combo, hein? Que tá com super desconto pra vocês. E aí, além do jogo da memória, um outro recurso é o adesivo, gente. Vantagem do adesivo. Você tira, por exemplo, você pode trabalhar com a criança adesivar lugares importantes pra ela lembrar daquilo que você vai trabalhar com ela. Então, ela pode adesivar um caderno da escola, ela pode adesivar algo que seja importante pra ela, pra ela brincar e reforçar aquilo que vocês falaram. Aquele momento que vocês tiveram de contar a história. Outra coisa importante também, aqui no caso, a gente desperta no mundo do artesanato, o costurar, né? O aprender a costurar, o fazer a mão, né? Essa arte tão bonita que faz as nossas roupas, né? O trabalho da costureira, a habilidade manual, né? Então, aqui a gente explora essa temática. Ok. Vai ter tudo na Mega? O kit não vai ter na Mega. Gente, na Mega terão os projetos e os livros. Os kits não terão na Mega, porque os kits são muito minuciosos, muito trabalhosos. E a gente tá fazendo só pro pré-lançamento, tá bom? Pra você fazer igualzinho o que tá aqui, somente agora no pré-lançamento. Brincando com o Marte, é isso? Com o Marte. Márcia, fecha no boleto pra você garantir o seu. E depois a gente resolve sobre a questão do cartão, tá bom? Já tá no site o livro pra venda? Já, tudo no site pra você. Você vai ensinar a fazer algumas bonecas, né? Gente, eu quero ensinar. Algumas, né? Algumas, não antes da Mega, tá? Depois da Mega, né? Porque agora a gente tá na correria de preparar a Mega. Mas eu quero ensinar algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, a roupa da vovó, o penteado da vovó, a Flora, né? A Nandinha, detalhes, né? Do cabelo da Nandinha, que tem dicas diferentes. O João, que tem um cabelo diferente, uma franjinha diferente. A gente quer ir fazendo isso depois em aula, mas depois da Mega. E vocês precisam do projeto, porque eu vou dar ali dicas, tá? O material, as medidas, molde, estarão todas no projeto, tá? A ideia é dica pra você conseguir executar, tá bom? Muito bem. Vamos falar da Nanda. Esse livro aqui, ó. Nanda e a sua linha, e a sua linda... O seu lindo, está ali em cima. Eu não tô conseguindo ler. O seu lindo cabelo cacheado. Nanda e o seu lindo cabelo cacheado. Qual é a questão da Nanda que o Alain abordou aqui? Algo que acontece muito nos dias de hoje com as crianças e os adolescentes. Hoje a gente vive num mundo de comparação. As crianças abrem e elas se comparam o tempo todo umas com as outras. Se existia, lá quando você estudava, a competição da garota mais popular, da garota mais bonita, né? Aquela que tinha toda a atenção. Né? A gente passou por isso na escola. Hoje eles vivem essa pressão não só na escola, mas na vida inteira. Porque eles se comparam o tempo todo pela internet. Então, nós como adultos precisamos trabalhar isso na criança desde criança. Trabalhar isso no ser humano desde pequenininho. A autovisão que ela tem dela, né? A... Como ela se enxerga, o valor dela do jeito que ela é, né? E isso, gente, pra todas as crianças. Porque isso não tem a ver com raça. Isso não tem a ver com nada estereótipo. Isso tem a ver com a sociedade que a gente vive nesse momento. Tá? Então, ninguém nunca vai estar satisfeito consigo mesmo. E cada vez mais isso vem crescendo. O número de plásticas em adolescentes, né? O que vai acarretando muitos problemas psicológicos. Então, nós precisamos fortalecer isso nos nossos filhos desde pequenos. O valor do cabelo dele. O valor da cor da pele dela. O valor dos olhos, né? Do bom funcionamento, né? Da sua vida. Daquilo que tá acontecendo. Daquilo que ele tem de bom, né? Aquilo que tá ali no dia a dia. A importância das pequenas coisas. E a Carol passa por... A Carol não. A Nanda, nesse livro, passa por essa situação. Aí a tia tem a sensibilidade de perceber isso. Isso. E com o talento artesanal das mãos da tia, ela ajuda a visão da Nanda aí com seus cachos aí. Ainda nessa boneca com seus cachos. Então, essa é a tia Marisa. Tá vendo? Essa é a tia Marisa. Tá lá no livro. Essa linda aqui. Ela tem um casaco de tricô. Porque ela tricota. E ela vai visitar a Nanda. E ali, nesse contato, mais uma vez, do adulto com a criança. Mais uma vez, reforçando a importância desse contato do adulto com a criança. Ela usa de uma estratégia através de uma bonequinha para alcançar ali o coração da Nanda. E pra que a Nanda entendesse como ela era linda com os cabelos cacheados dela como a sua bonequinha. E aí, gente, uma coisa interessante que eu não falei não da Carol. A dona Tereza, que é a avó da Carol, era uma costureira exímia. Enquanto ela era viva, ela fazia alta costura. Trabalhava muito com costura. Era muito talentosa. E a tia Marisa, que a gente chamava ela de tia Má. Mas a gente até brincava. Tia Má, que é boazinha, que a gente falava. Ela era aquela tia que fazia, lembra? Casar com os sobrinhos. Que paparicava a gente. E ela sempre estava querendo agradar. Então, ela tinha uma dupla, que é a tia Soraya. As duas faziam assim. Tudo que a gente queria, elas faziam pra gente. Então, era muito bom. Por isso que, inclusive, posso fazer um link aqui já. O link com o adesivo daqui do livro da Nanda é Tia, abraço apertado que cura. Então, eu lembro quantas vezes a gente era criança e a gente corria pra elas e elas cuidavam. E elas faziam, divertia a gente, passeava, acariciava e fazia coisas de artesanato pra gente. Então, tem esse link aí. Então, essa é a história da Nanda, gente. Mais uma vez, não vou contar a história porque eu quero que vocês se surpreendam com a história. Ó, aqui tá o kit completo pra quem quiser, com todos os materiais, pra fazer igualzinho, eu fiz aqui, tá bom? E o projeto delas também temos aqui, ó. Você vai receber junto com o seu livro, esse cartãozinho, que é um QR Code, tá? Que aí você vai acessar por esse QR Code aqui o seu projeto e vai baixar o seu projeto pra você fazer também a Tia Má, a Nanda e a sua bonequinha, tá? Tem aqui também mais uma vez jogo na memória dela, com as peças aí, com a novela de lã, branco, a mãozinha tricotando ali o casaco. Então, assim, gente, bastante e completinho pra vocês trabalhando com a criança. Vamos ler umas perguntas aqui, como você tá mostrando. Ó o tricô, gente, que bonitinho. Dani, não tem hoje essa opção no site, mas vamos entrar em contato pra gente conversar, tá bom? Vou ver aí só um pouquinho. Ó, gente, eu quero mostrar que linda a ilustração, nos mínimos detalhes, ó. Tá vendo? O livro é cheio de ilustrações. Pode falar. É muito importante trabalhar a autoestima nas crianças. O livro fala que tem dois projetos, mas na foto tem três bonecos em cada livro. Explica isso, Dani, moça. Explico. É porque a gente tá considerando o projeto da Tia Má e o projeto da Nanda com a sua boneca, tá? A Carol com a sua boneca. Então, o menorzinho, eu tô considerando dois projetos aqui. Um projeto. Num projeto vão dois, tá? Por isso. Boa tarde, o combo vem com os livros, os materiais para os bonecos? Os materiais você tem que comprar à parte, tá? Não. Tem um combo que é completo, que vai. Tem um combo completo, vai tudo. Os adesivos, os jogos, tudinho. Mas quem for comprar apenas o combo dos projetos com o livro e quiser o kit, precisa acrescentar o kit à parte. Gente, quem quiser receber o que eu compro agora, não compra junto com o livro, tá, Luciana? O livro vai ser aqui na segunda quinzena de julho. Vai ser antes da Mega. Mas... Hoje é uma pré-venda, tá, Lu? O livro chega pra gente e a gente envia na segunda quinzena de julho. A gente sabe que já tá pronto, tá na gráfica, já embalando, pra eles despacharem pra cá. Tá em parcelando em dez vezes, né, isso daí? Sim. Livros são muito importantes. Não, não. Uma princesa. Tudo comprado. Obrigado, Sara. Ó, o cabelo da minha neta é cacheado. Ó, a dona Cris, infelizmente a competição está muito grande entre as crianças. Infelizmente mesmo, não é isso? Ó, qualquer pessoa que não consiga, entra em contato. Eu não consigo resolver por aqui. E se o cartão não tá passando, Tamara, compra no boleto e entra em contato comigo pelo WhatsApp. Que aí a gente manda um link pra você, tá? Tá. É, vamos lá. E agora, história do João. Vamos pra história do João? Então vamos, aqui na história do João, gente. Ó, João. João, a gente vai abordar um tema que eu acho que você já deve... Quem tem criança aí, quem tem adolescente, com certeza já ouviu. Não tenho nada pra fazer. Que tédio. Que chato. Já lidaram com isso? Né? E o tédio, gente, na verdade, é algo bom, não é algo ruim, né? O tédio ali é o ósseo que precisa ser estimulado, nesse período, A criatividade da criança, é uma oportunidade que a gente tem pra trabalhar a criatividade na criança. É engraçado que eu tô falando isso e ontem eu vi um vídeo de uma menininha na igreja. Não sei se você viu esse vídeo. Ela tá numa igreja e aí ela tá sentada, tá tendo, acho que é uma missa ou um culto, alguma coisa assim, E ela tá sentada no banco e a cena, a mãe começa a gravar ela, ela pega o chinelo, ela tira o chinelo do pé, Pega um paninho, bota no banco e coloca o chinelinho como se fosse um bebê e cobre. E ela põe o chinelinho ali, ela tira o chinelinho dali, ela bota no colo como se fosse um bebê e ela fala como se fosse um bebê. Gente, que coisa maravilhosa é você dar à criança a oportunidade dela usar a criatividade dela. De brincar, de brincar, sabe? Não de ser conduzida o tempo todo, mas a liberdade de criar, de brincar. Aqui, na história do João, o livro chama João em um dia de chuva, né? E vai falar justamente de um dia de chuva que não dava pra brincar, teoricamente, né? Porque tava chovendo. E aí o papai, vendo que o João tava ali entediado, propõe ao João a criar algo novo, ter uma experiência nova. Mais uma vez a gente vai abordar o assunto do adulto junto com a criança, criando memórias. Fortalecendo família. Fortalecendo vínculos, né? Familiares. Falando de tudo isso. E aí, eu fiz o João e o Alanzinho de pano. Olha que bonitinho que eles ficaram, gente. Olha, gente, eu suei pra pensar no cabelo. Eu soube que alguém, algum engraçadinho, falou pra dar a fazer o Alain gordinho. Ó, gente, o cabelo do João com essa franjinha linda. Mas quando eles eram desse tamaninho, não era tão gordinho, né? Não, você era magrinho. Olha o João que gracinha. Olha lá o Alain. O Alain tá de chinelo. Vocês viram que o Alain tá de chinelo? Sandália, é de papete? Sandália, é de papete. Ó, o Alain tá de papete. Só faltou os dedão, hein? Aí eu fiz o João descalço. Por quê? A solução foi, sabe o quê? Levar o João pra brincar com a terra, com a lama que tava no quintal. E aí ele faz um dinossauro. Ó o dinossauro aqui, ó. Ele faz um dinossauro de lama, de argila, de barro, né? E essa é a história desse dia que eles passam juntos com essa experiência. E a ideia, gente, é a gente trabalhar a questão da possibilidade com coisas simples, né? Pode ser, pode trabalhar com argila, pode trabalhar com massinha, com biscuit, enfim. É botar a criatividade da criançada pra funcionar. E aí tem o kit também deles lá, completinho pra vocês, ó. Com o cabelo do João, tudo direitinho, tudo que vai. Tem lá pra vocês o jogo da memória também aqui, que é lindo. A gente tem que postar. E tem um adesivo. Essa cena da janela que eu falei ontem, que é uma das que eu mais gosto do livro. O João olhando pela janela e vendo que o dia tá chuvoso. E aí o João tem um gatinho, ó, o gatinho do João, é a Charlotte. E aí a história do João é essa, gente. E com esses três temas, vocês vão poder trabalhar tudo isso na criançada e muito mais. E o João também vai com o cartãozinho, onde vocês vão acessar, por esse QR Code, o seu projeto baixar, pra você baixar, imprimir e fazer o João e o Alain. Só pra vocês entenderem, gente, quem comprar os três livros, o valor do projeto sai de R$29,90 para R$10,00, tá bom? Então, comprando os três livros, você tem um desconto aí dos projetos bem bacana. E quem comprar o combo, que o pessoal pergunta muito sobre o combo, o combo vai os três kits pra você fazer os nove bonequinhos, tá? Faz os nove. Vai os três adesivos, os três jogos da velha, os três livros, tá? O combo completo. É. Quando chegar aqui os livros da gráfica, que vai chegar, e a ideia é mandar antes da mega pra vocês, tá? Na segunda, quiser, antes da mega. O livro, ele vai sair com esse papel que a Daniela falou, adesivado. Vai ter um adesivo na frente dele, onde você vai apontar a sua câmera e vai baixar os projetos. Deixa eu reforçar isso agora, agora que eu vou falar de tudo pra vocês entenderem. Pode. Tudo isso tá liberado no site pra vocês. Vocês têm no site coraçãodepano.com.br algumas opções de compra, tá? Vocês podem comprar o combo dos livros com os projetos. O que você vai receber? Seu livro, mais esse cartãozinho pra você baixar o seu projeto. É isso que você vai receber, tá bom? Um combo de livros, tá, gente? Vai o livro, mais o cartãozinho pra você receber o projeto de cada historinha, tá? No combo dos livros. Você pode comprar os kits separadamente. Então, pode comprar o kit da vovó, o kit da Tia Mar, o kit do Alain. Comprar os kits, quantos vocês quiserem, separadamente. Ou, então, você tem uma outra opção, que é o combo completo. Todos os livros, todos os projetos, todos os jogos. Todos os adesivos e todos os kits. Isso. E todos os kits. Esse é o kit mais completo. Tudo junto. Você garante tudo. 100% de tudo. Parcelar em 10 vezes e fica tranquilo. Pode parcelar em 10 vezes. E aí, agora, eu quero falar pra vocês de uma outra percepção, tá? O projeto, gente, ele tá saindo por 10 reais. É um valor simbólico, tá? É uma modelagem que eu desenvolvi pra esse livro. E nós colocamos aqui um valor simbólico pra que você possa ter um recurso a mais pra poder trabalhar com a criançada. E, principalmente, pra gente trabalhar uma coisa. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Mas lembrando que esse valor simbólico é o lançamento. Na Mega é o valor do projeto normal, tá, gente? Ó, eu vou juntar todo mundo aqui pra vocês identificarem uma coisa. Autógrafo. Quem quiser autógrafo, como é que faz? Quem quiser autógrafo, precisa mandar mensagem, porque o Alain não vai autografar tudo. Vai autografar o que vocês pedirem. Os que pedirem. Por quê? Porque se for pra dar um presente, a pessoa vai querer ela fazer dedicatória, né, pra criança. Eu quero mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui a gente tem uma família. Com o corpo do moleque, você consegue fazer o vovô também, tá, gente? Aqui a gente tem uma família terapêutica completa. É uma modelagem simples de fazer. Tem recurso pra você fazer cabelo de menino. Alguém me perguntou, ai, o cabelo do Alain é sintético? Não é lã, é a forma de fazer, tá? O tipo da lã. Eu fiz no Alain e no João. São duas propostas de cabelo de menino, com franjinha, tupete. Cabelo da Nanda, cacheado. Cabelo da Tia Mal, cabelo liso. Cabelo da Carol, cabelo liso de Maria Chiquinha. Cabelo da vovó, com coquezinho. Então, pra você ter aqui um estereótipo de família, pra você poder trabalhar também. Algumas pessoas já tinham pedido, dai, faz uma família terapêutica. Pra quem não sabe o que é família terapêutica. É fazer o recurso completo pra criança brincar, né? Com a família, pra você poder ir ensinando valores, brincando com essa criança, né? Pra quem é psicólogo, nessa brincadeira, o psicólogo acaba abordando alguns assuntos, trabalhando algumas coisas. Mas você que é papai, que é mamãe, que é titia, pode brincar com isso, com a sua criança, reforçando os pontos, né? Ouvindo o que essa criança tem pra falar, daquela brincadeira ali, reforçando alguma coisa que você precisa trabalhar naquela criança, a questão da obediência, a questão dos sentimentos, né? Se tá triste, se tá alegre, se tá feliz. O que que aconteceu naquele dia, enfim. Então, aqui nós temos uma família terapêutica. E uma coisa interessante, temos até um brinquedo, dois brinquedos aqui, ó. Que é o dinossauro e a flora. Todos os personagens, tá? Eles vão com calcinha e cueca. Porque também é uma outra oportunidade, é uma coisa simples. Mas pra se falar também da preservação infantil contra abusos, né? Nós estamos num tempo que a gente precisa, né? A gente aprendeu que a gente precisa falar sobre isso dentro de casa, gente. A gente precisa ensinar as crianças, né? A gente precisa acolher essa criança, receber essa criança e abordar assuntos da forma mais leve, mais simples, né? Possível pra poder tratar de assuntos que são essenciais. Então, aqui, por exemplo, vocês vão ter um combo completo de uma família completa, tá? Aí, teoricamente, aí, a gente tá falando, teoricamente, na prática, são seis projetos que estão vendo na mesa. São nove peças, seis projetos. Seis projetos. Que vocês vão estar com super desconto. Que vocês vão ter facilidade, com super precinho, de dez reais cada projeto, comprando junto com o livro ou junto no combo, tá bom? Isso aí. O combo grande, só pra você saber, tem mais de cento e vinte reais de desconto. No combo grande? No combo completo. Olha, no combo completo, a Landa deu mais de cento e vinte reais de desconto. Parabéns. Na teoria, sai todos os projetos quase de graça, ou você tá com o livro, todos os livros de graça. É, todos os livros de graça. Alguma coisa que sai de graça é vinte reais de desconto. Mas é pra facilitar. Pra facilitar. Gente, a nossa ideia é... É chegar muitas pessoas. É chegar muitas pessoas e que isso tenha um... Como é que eu posso te dizer? Que isso seja um semear. A gente quer lançar sementes, né? A gente quer semear. A gente quer, ó, soprar essas sementes pra vários lugares, né? A gente quer não só criticar porque o mundo tá assim, o mundo tá assado, as coisas tão assim, as vezes tão assadas. O que a gente pode fazer pra ajudar? Mas diante do que a gente tem de oportunidade, o que a gente pode fazer pra ajudar? Então, a gente vai semear aquilo que a gente pode, tá? Gente, eu vou falar uma coisa aqui que ninguém falou, mas eu vou falar porque pode ser que alguma coisa surja. Essa família é toda branquinha, assim, clarinha, porque é a minha família, né? Eu representei aqui os personagens da minha família, da minha situação, né? Mas nada impede de cada um trabalhar a sua família, de acordo com a sua pele, né? Então, a gente tem uma diversidade de cores de pele hoje no mercado. E isso é muito bom com cinco cores, cinco opções de pele pra gente fazer bonequinhos. Então, dê personalidade aos seus bonequinhos, se você quiser, né? Se achar necessário aí na sua casa, você pode fazer isso. Essa aqui representa a minha família, né? Como ela tá, como ela foi constituída. Tá bom? Tá bom. Alguma pergunta, gente? Ó, linda inspiração. Já comprei meu combo. Obrigado, Fê. Adorei a ideia. Meus netinhos, Diana, com quatro, Maria Flor, com dois. E Miguel, com um ano e meio. Adoro brincar de boneca aqui na casa da vovó. Ah, que delícia. Tem um propósito. Sim, gente, tem propósito. Tem propósito. Tudo vai ter sempre propósito. Livros autografados pra precisa mandar mensagem com o número do pedido. E qual o nome que você quer que eu... Vou reforçar isso, gente. Que é um autografe. O livro autografado não é automático. Precisa solicitar e falar qual é o nome que você quer. É o número do pedido, o nome no autógrafo. E isso pelo WhatsApp. 11-9-7-3-0-6-10-47. Por esse WhatsApp. Não é o da loja física. Por quê? Porque é um livro. Pode ser que você queira dar e pôr a sua dedicatória pra alguém. Que eu te recomendo. Vai mandar pro netinho, pra uma sobrinha. Faça a sua dedicatória. Deixa isso na memória, né? Da sua família. Tá? Agora, se for pra você, pra ter aí no seu acervo. Aí você pede e o Alô faz a dedicatória. Dona Creuza falou. Obrigado, família, pela oportunidade de poder comprar e semear essa sementinha. E você que tem um monte de sobrinha, Dona Creuza. Faz as peças e passa a tarde com elas. Ó, parabéns, Alana. Dá sucesso pra vocês. Obrigado, gente. Gente, foi uma delícia fazer esse projeto. E uma coisa que é bem legal, que eu preciso dizer, que é assim... Ah, perguntaram se as placas grandes vão ter. Quem quiser as placas grandes vai ter que falar com a gente fora do site. Faz a encomenda que a gente faz. Tá? Por encomenda a gente só consegue. Porque isso aqui é mandado fazer. Ah, eu quero ter porque... Pode ter. Porque quer contar história, de repente, né? Uma coisa que é interessante é que o livro, se você olhar, a Nanda parece a Nanda, o João parece o João e a Carol parece a Carol. O João, quando ele era pequenininho, tinha bem esse cabelinho assim mesmo, né? Que ele ficava crescendo, ficava um capacetinho aqui, descendo, lisinho e um pouquinho balançado na frente. A Nanda, ela não tem o cabelo nem encaixado, nem liso. Ela tem o rosto do lado. E tá a carinha dela aqui. E a Carol também, sempre foi assim. A Carol era muito careca, mas nessa idade de criança, ela começou a ter esse cabelinho, já que a gente amava desse jeito. Isso. E aqui, no que eu queria falar, foi tudo feito com tanto capricho, tanto carinho, que a gente contratou uma ilustradora, gente. Muito competente. O Alan, ele desenhou o que ele queria. Ah, falei que ia mostrar pra vocês, depois eu mostro. Ele desenhou, desenhou e baseado nos desenhos do Alan, na história, a ilustradora ilustrou e trouxe isso pra uma linguagem infantil, né? Fez com excelência, a Nanda. E trouxe isso pra esses livros que ficaram lindos, né? Então, eu fico muito feliz porque são mais três livros que nós lançamos. Já temos quatro livros na história do Coração de Pano, né? Um que conta sobre a história do Coração de Pano, de bonecas e tudo. Agora trabalhando com as crianças e assim a gente vai. Tá bom? E é isso, gente. Olha o que vocês acham com isso, né? Site, ateliê coraçãodepano.com.br. Pode parcelar o Combon lá em 10x sem juros. Pode parcelar um livro lá em 10x sem juros. Não tem mínimo pra parcelar. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês. Aqui é a pré-venda. Segunda quinzena do mês que vem, a gente da Mega vai sair pra vocês. Lançamento oficial. Onde vocês vão ver essa família linda juntos. A carinha lá no estande. Vai ser na Mega Artesanal. Próximo do Caixa. Então, aonde a gente vai botar essa galera toda, essa turminha? Tudo perto do Caixa. Vocês vão entrar na fila do Caixa e começam a ver eles conversando com vocês, falando com vocês. E depois da Mega, a ideia nossa aqui, minha e da Dayana, é fazer um sábado, uma turma da manhã, uma turma de tarde, com crianças. As suas crianças, gente. Se trazer, né? Eu quero contar essas histórias. Eu quero botar todo mundo sentado no cheiro e falar, vamos contar a história na Carolzinha. Eu vou fazer a contação de história. A Dayana vai brincar com eles, o Lúdico vai ter Jogo da Velha, vai ter Quebra Cabeça, vai ter... Aí vai ter desenho em preto e branco, que a própria... Ah, não, você já tá lá? Não sei. Eu tô falando assim, calma. Você tá me cortando? Eu sei, não. Então, assim, a ideia é ter conteúdo, assim, a gente vai criar conteúdos dentro disso que foi lançado agora. É um movimento que é só o primeiro, a ponta do iceberg. Isso. Então, onde vocês vão encontrar tudo isso, podendo parcelar em até 10 vezes? Lá no site coraçãodepano.com.br. A ideia é reforçar, né, tudo isso que a gente falou pra vocês. E vocês podem, vão ter oportunidade de conhecer na Mega e depois da Mega, de vir participar desse momento especial aqui no Coração de Pano também, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Fui tão apressada que finalizei a compra sem parcelá-lo, respondeu. Ô, meu Deus. Família Toque de Midas, não entendi. Toque de Midas, acho que é um termo, não lembro como funciona, tem que ver. Ajuda aí, Cândido, o que significa mesmo? As placas são interessantes para as feiras. Sim, quem trabalha com venda de boneca, bota as três placas juntas daí, por favor. Passa o livro, os três juntos pra cá e bota as três placas pra cá, fica mais fácil de eu mostrar. Os livros são esses três desse tamanho que tá aí com a Dayana, tá? De 20, alguma coisa, por 19. Os três livros aqui. Quem tem estande pra vender boneca, quiser chamar a atenção da criançada, é uma boa ideia também, isso que a Cris Fiorite falou. Você bota uma bonequinha dessa, os três que você já vai chamar a atenção de longe. E pra você que faz boneca pra vender, você pode sugerir a ideia da família terapêutica, tá? Fazer o kit com a família toda, ou ter avulso, as peças, né? Você pode fazer nessa intenção, e montar e falar, olha, isso aqui é uma historinha. Você não vai ter, de repente, o livro pra vender, mas você pode falar, essa é uma historinha que trabalha esses valores, leva o livro, né? E mostra aí, trabalha a família terapêutica. Midas, eu não sabia que era um termo. Significa que tudo que toca vira ouro. Ah, mas tudo que toca vira ouro. Toca de midas. Toca de midas, entendi. Tudo que toca vira ouro. Não sabia. É isso, gente. Gostaram? Vem aqui pra encerrar comigo. Amei, amei. Não dá pra encerrar com você aí. Vem cá. Não. Pra encerrar, tem que estar aqui. Então, eu vou pra aí, você vem pra cá encerrar. Acho que vai lá. Entra por lá e sai por aqui. Aí, gente, o autor do livro. Suas considerações. Gente, tá assim, tudo que foi feito aqui foi com muito carinho, tiveram, tá? Muito, é... A ideia é deixar registrado com tudo que a Ana já falou aqui. Queria agradecer, porque desde quando a gente começou a falar do livro, a gente tem recebido, eu tenho recebido bastante palavras de incentivo, de vocês, e isso é muito bacana, reforça que a gente está indo no caminho certo. Então, eu nunca imaginei de verdade que eu escrevi um livro infantil. Isso surgiu nesse ano, quando eu senti pra escrever e começou a vir. É... E eu acho que, assim, vai ser... Eu não sei se vai ser sucesso em milhares de tiragem. É claro que eu queria, com certeza. Se eu lançar hoje, ficar rico e ir pra Bahama, semana que vem. Até cancelar, mega. A gente brigar, eu vou ficar rico. Eu não sei quantas pessoas vão pegar esse livro, vão ler. Eu não sei quantos anos esse livro vai estar aí, pras pessoas conseguirem. É... Ler pros seus parentes, né? Por isso o papel, pra durar muito tempo. Se for digital, eu vou entrar no mundo digital e depois se esquece. A gente trouxe o papel pra isso poder passar realmente. Mas que seja bênção. Então, a ideia desse livro é que seja bênção, tá? Que traga cura, que traga tempo de qualidade dentro de casa, sabe? Propor coisas que a gente tem perdido e que fazem a diferença. De estar junto. Vem cá que eu vou te contar uma história. Vem cá que eu vou fazer um... Vamos jogar um jogo de memória. Vem cá, vamos pegar um papel, uma... O teu caderno, vamos escrever a coisa e botar adesivo. Entendeu? É essa a ideia que gere interatividade com vocês. Não vou mostrar mais o livro dentro, né? Ela já mostrou algumas partes. A ideia hoje é não mostrar só a capa mesmo. E aí, de novo, agora, mais profundo aí do livro, vocês vão ver... Depois da pré-venda, que vai ficar no site essa pré-venda. Mas vocês vão ver tudo lá na média de uma forma bem bacana. Muito bem. Um monte de parabéns pra você, dizendo que vai ser sucesso. Não tem como amar essa família. Tudo feito com a direção do Espírito Santo, de Deus. Faz grande a diferença. O livro Vem os Bonecos, Alain? O livro, gente, se você comprar agora, no lançamento, vai o QR Code. Pra você... Cada livro tem o seu. Deixa eu virar pra cá um pouquinho. Vai o QR Code, tá? Vai o cartãozinho com QR Code. Pra vocês baixarem os projetos, tá? Mas você precisa comprar agora, agora, na pré-venda, tá? Depois os projetos serão vendidos todos separadamente. Preste atenção, gente. Então, preste atenção. E na Mega, comprar o livro na Mega. Você vai comprar o livro na Mega. Tudo bem? Isso. É isso aqui que vai dar a venda na Mega. Quero projeto. Vocês vão comprar separadamente. Os projetos separadamente. Cada projeto é R$29,90. O adulto, a criança e o brinquedo. Então, ó, vai sair cada aqui, ó. Projeto R$29,90 vai dar quase R$59,90 e alguma coisa. R$59,90 e alguma coisa. Os dois projetos. R$59,98. Só os projetos. Tá? Na Mega. O livro, agora, na pré-venda, você pode garantir o livro com os projetos. E você pode ir na pré-venda agora. Agora, eu te ligo por R$39,90. Mais R$10,00 cada projeto. Né? Da R$20,00. Em vez de R$60,00. E aí você consegue comprar dessa forma. Isso aí. Tá bom? Tem uma dúvida. Eu gosto de tirar as dúvidas de vocês. Pra você que agora... Alguém tem dúvida? Vai ter kit? Sara, tem kit de todos. Tá lá no site pra vocês. Tudo tem kit. Somente agora na pré-venda, tá? Não vai ter kit. Coloca os bonecos grandes pra vender no futuro. Gente, boneco grande a gente vai colocar pra vender pelo WhatsApp. Pode mandar mensagem e pedir que a gente faz pra vocês por encomenda, tá? Gente, kit, olha só. A gente tá com uma correria pra Mega, não é verdade? Esse kit é todo trabalhado. Olha quantos pedacinhos de pão não tem aqui pra trabalhar. Só vai ser vendido na pré-venda agora. Na verdade, eu queria ver que eu tinha uma coisa com você, né? Kit assim, vender só até segunda-feira. Pra dar tempo de processar. Tem combo só dos livros? Este vem com os QR Code. Isso, tem. Tem combo só dos livros? Sem os projetos? Não. Só do livro com os projetos na promoção. Isso, na promoção. Isso, entendi. Tá. Mas é uma coisa aí? Deixa eu ver. Então, o kit até segunda-feira. A pré-venda vai até que dia? A pré-venda, a princípio, vai até segunda. Mas eu falei que eu posso esticar talvez mais uma semana. Dependendo de como tirar o volume da venda. Tá. O kit não. O kit vai acabar segunda. Porque como estamos preparando a Mega, eu vou ter que tirar um funcionário só... Pra preparar os kits. Não sei se isso vai demorar um pouco. Isso. Não comprem outras coisas junto com o lançamento. Ah, é importante falar isso. Qual a previsão de envio dos livros? Segunda quinzena. A partir do dia 15 de julho, a previsão de envio. Antes da Mega. Tá bom? Então, a gente vai sair pra Mega já com os livros todos enviados e tudo lá. Sugestão. Fizemos um combo. Tirando esses bonecos aqui, que a gente vai vender pra quem pedir no WhatsApp. Isso aqui é um combo comprado de material. Três kits que fazem nove bonecos. Três jogos da Vale a Dia e MDF. Cinco centímetros. Todos eles têm a parte de trás aqui. Três adesivos aqui, cartelas de adesivo. Os três livros, mais os três projetos, seis projetos aqui. Tudo isso dá um valor. Eu tenho um desconto de R$120,00 nesse valor. R$120,00. Se eu for pra Mega com o mesmo preço que eu tô vendendo o livro na pré-venda, o livro tá de graça. Vocês estão lendo o livro de graça. Os três. Tá bom? Alguma dúvida? Entenderam, gente? Passaram em dez vezes sem juros o site. E você pode receber uma caixa completa com isso aqui. Muito bem. Muito bem. Vai dar aula do cabelo dos meninos? Meninas, eu vou dar algumas aulas, algumas dicas, mas vocês precisam ter os projetos, tá bom? Porque os projetos já estão em super, com super desconto. Olha esse cabelo colado, Dilma, aqui. A bonequinha também, então você vai aprender essa técnica, ó. Os projetos estão lá. Gente, é... Alguém perguntou o quê? Pera aí, deixa eu ver. Qual o valor do kit? Valores no site, tá? Vai ter Stamp Cree com eles? Vai, gente. Um pouquinho mais pra frente, pra Mega, vai ter o Stamp Cree deles também. Gente, eu tô pensando em fazer algumas coisas tipo Stamp Cree. Estamos pensando em fazer umas canecas. Então, o que vocês acham de caneca com eles, gente, pra criançada? Fazer umas canequinhas. Pra Mega, a gente vai conseguir levar isso, né? Então, vou encerrar assim. Vou encerrar. Site lindo, coraçãodepano.com.br. Gente, obrigado. Sai, lógico, aqui. Ufa! Pra lança aberto. Conseguimos fazer, pensar e realizar e realizar. Gente, pra quem sabe, eu tenho DDH e isso é uma vitória. Você pegou uma coisa do início ao fim, chegar aqui com os prontos. Então, eu tô muito feliz mesmo. Obrigado, Day, por ter acreditado no projeto. Pra quem não sabe, Day, ia lançar o livro na Mega. E aí, quando eu comecei a falar do livro infantil, ela deu um passo pra trás. Pra que a gente pudesse realizar esse sonho. Viu? Foi ótimo. Obrigado pela parceria. E é isso. Muito bom. Beijo no coração de vocês. Corre no site e garante o seu. Isso aí. Coraçãodepano.com.br A Dona Criança, vou encerrar falando o que a Dona Criança falou pra você. Hoje você vai dormir como um bebê. Tomara, Dona Criança. Parabéns. Deveria mostrar em um consultório psicológico. Muito importante abordar esses temas. Gente, quem conhece psicóloga, mande esse material pra elas conhecerem. E quem conhece professoras, porque eu tava ouvindo falar esses dias que a gente tava me apresentando, muitas professoras que falam assim, eu quero trabalhar esse material na sala de aula. Esses valores, esses conceitos. Então, se vocês conhecem, que nem são no meio de artesanato, mandem. Até porque pode ser um cliente pra você fazer os projetos. Os projetos. As pessoas. Exatamente. Isso aí. Meninas, beijos no coração de vocês. Amor. Parabéns. Ficou tudo lindo. Trabalho maravilhoso. As historinhas estão muito legais, divertidas, engraçadas. Né? Do jeito que o Alan é. E eu ousaria dizer que tem um pouco de rima. Tem, tem rima nas histórias. Ficou muito legal. Parabéns. Você é uma benção. Né? E poder ver você assim, ó. E uma coisa que eu falei. Agora eu vou falar pra ele. Eu pude ver o Alan trabalhando de uma forma muito natural. Ele criou a história da cabeça dele do nada. Né? Foi criando. E foi fazendo. Foi fazendo. Foi fazendo. Sem planejar muito. Né? E eu quero dizer pra você que, às vezes, você, a gente brinca, né? Que você é TDAH e tal. Mas você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mesmo quando você faz uma coisa despretensiosa. Você insere nela tantos valores que estão arraigados dentro do seu coração. Você pode até não planejar. Mas o que sai da sua boca é fruto do seu coração. E o seu coração é cheio dos fundamentos e da palavra de Deus. Entendeu? Amém. Tchau, gente. Beijos. Tchau, gente. Beijinhos no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau.